Nós somos funkeiras, eu sou analfabeta Eu gosto de rola, eu gosto de pirocada Eu quero dar pepeca Tu voz de gazela Funkeira? Pra mim ia ser assim, mongoloide Ah, eu gosto de baile funk, moleque piranha O rolê legal é você sair, pepe, ficar crafta Ser funkeira é você sair, é conhecer pirocas novas, é sortar Eu já fiquei com Eu e minha amiga combinou de se vestir igual pra ficar parecendo mongoloide É que tá na moda Super legal, Didi Tem que fazer boquete Em todo baile funk é de ler e fazer um boquete Um boquete é um copo d'água, não se nega ninguém Ah, se ele pedir eu tiro o shot, tiro o salt, tiro a blusinha Tira tudo que a gente quiser, meu amor Enquanto menos roupa, melhor pros caras te comer Quem vai pros baile funk já vai na intenção de soltar a periquita Vire a asa periquita, treme, treme a tabaca Ah, se quiser ir embora de carro ou de moto, tem que dar Ui, tá osso, fatura na canela Ui, tá osso, fatura na canela Ui, tá osso, fatura na canela Os que se vestem pior são os que comem mais vaginas Só pagam a breja E ainda por cima vindo o funk as tentação Eles já chegam Oi gata, tudo bom? Vamos meter? Vamos meter Vai ficar na encoia de soltar essa vagina? Ha ha ha, que nada Eles chegam aí novinha, vai soltar? É assim que eles fazem, pronto Eles pagam uma cerveja, um whisky com energético e tal Eu até gosto, mas tem uns meninos que são muitos brutos Eles já chegam querendo te comer antes de pagar o drink Pra sair com a gente, tem que ter grana pra gastar Ha ha, é claro que se ele tiver uma moto ou um carro Aí nós troca umas ideias da hora e pá Nem precisa ter papo mesmo Ah, tem que usar o corte do Zé Curubu Um óculos de ET e uma camisa xing-ling, tá ligado? Porque hoje em dia os meninos tem muito mau gosto Tem que ser uma bermuda branca, um Night Shocks Um Juliette e dançar como se estivesse tendo uma convulsão Tá perfeito pra mim Esse é o funkeiro do rolê, ostentação Os caras vai com roupa de marca Mas dependem dos pais ainda Ha ha, eu também dependo, então dá nada Se conhecer, trocar uns beijinhos e depois fap-fap Eu prefiro ir primeiro pro fap-fap e depois conhecer Primeiro dinheiro e depois fap-fap Então, porque hoje a onda é mais fap-fap, né? Então, primeiro fap-fap e depois eu pego o Facebook Ui, tá osso, fatura na canela A gente marca pelo Facebook Chama a favela toda E marca o pancadão na frente da casa de algum otário As pessoas acham que porque eu gosto de funk eu não sei ler Tudo recalcada Isso aí é recalque, inveja, tá ligado? Eu acho que isso aí é a maior ideia errada Não é porque eu sou funkeira que eu vou roubar você Enquanto você me ouvia, Mr. Catra fez mais um bebê Ha 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 Assim, ó, a maioria dos funkeiros são pobres Ah, mas pelo menos eles fingem que tem, né? Ah, é importante você demonstrar que tem dinheiro Eu acho esse estilo muito lindo E acho que as pessoas tem que começar a aceitar essa realidade, entendeu? A gente dança até estranho que nesses retardados aí atrás Mas somos iguais a você Nós não gosta de polícia Porque eles não gostam de ladrão Então eles não gostam de nós? E aí que eu quero é que se foda Quem me liga pra isso? Nela, nela, nela Rui, tá onço